E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Pessoal, o vídeo de hoje tá espetacular, onde nós vamos abrir vários caixotes aí do vendedor Vamos ver se é mito ou verdade aí, falaram pra mim que conseguiram no caixote do vendedor aqueles projetos Beleza, deixa no comentário o que vocês acham aí, eu vou tá abrindo alguns caixotes aqui E a minha opinião é que eu acho que é mito, tá galera? Eu acho que é mito, não sei, mas vamos ver, vamos ver se é verdade ou mito, tá? Então deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês E se você ainda não viu o vídeo de ontem do meu canal novo, que foi top aí, é do Forte Craft lá Aquele Creative Destruction, beleza? Tá aí o primeiro link na descrição, corre lá e assiste que tá top mesmo, tá? Então vamos lá, vamos abrir aqui, ó Tô com essas caixas aqui, ó, tô com 5, 7 caixotes aqui do vendedor pra abrir, tá? Então vamos ver aqui, vamos no primeiro aqui, vamos abrir e depois a gente vai em busca das missões dos invasores, tá? Vamos abrir aqui, ó, vem uma glockzinha, vem uma glock A minha opinião é que não vem projetos, ó, vem uma katana projetos novos aí que estão nessa atualização 1.9, beleza? Vamos lá, vamos usar aí, ó Ô moleque, essa K aqui, essa M de DC na verdade, né? Show de bola Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui Outra glockzinha, 3 armas de fogo, show de bola Beleza, vamos abrir esse outro aqui Outra, que isso rapaz? Que bonito, hein? Muita arma de fogo, opa, olha isso, ó Racha cuca boladão E vamos abrir essa daqui, ó Esse daqui é aquele cano de metal, é aquele devastador, tá? Deve, a gente deve equipar ele aqui, ele deve virar o devastador novamente, tá? O que que eu vou fazer aqui? Já que a gente tá com a glockzinha aqui, eu acho que eu vou invadir as paradas de glock, galera Vou deixar aqui, vamos invadir de glock pra ficar bonito o vídeo Vamos lá, vamos lá, vamos invadir, vamos no vendedor aqui, vocês verem como é que tá o vendedor aqui, ó Saiu uma atualização aí Opa, vamos ver aqui nossa bancada aqui de armeira aqui, pessoal Vamos ver aqui, ó Ó, 35 minutos aí, tô subindo ela, tá? Tá no nível 3 aí, pra gente poder ficar top aqui, tá? Vamos lá, vamos nos invasores ali Pra vocês verem o que que tá faltando Eu tenho que, pô, fazer invasão aqui nessa conta e fazer invasão na outra conta São os vídeos que vocês mais curtem, né? São vídeos, tem que ajeitar essa parada aqui, ó São os vídeos que vocês mais curtem Isso aqui é o que? Vamos ver o que tem aqui Depois eu vejo essa parada aí que a gente tá 100% Olha isso aqui, ó A gente tem que pegar isso aqui, pessoal, ó 25 caixotes, vamos ter que cumprir a nossa missão lá Abre 25 caixotes e pegar madeira Pra gente poder tá fazendo a nossa fortaleza, tá? Porque eu preciso fazer carvão Isso aqui é fácil, fácil na hora Isso aqui é fácil, fácil na hora Isso aqui, ó, não vi ninguém sobreviver Eu tenho que pegar 5 torretas, tá? É só invadir lá o quarto andar O primeiro andar vem um O segundo andar vem... é Só invadindo lá e a gente consegue destruir Chegar no nosso objetivo aqui, tá? Então vamos pegar a nossa motoca aqui E vamos lá, vamos lá, vamos em busca aí do... Vamos em busca aí dos caixotes aí, beleza? E dos caixotes, provavelmente, itens diferentes, né? Itens novos, tá? Itens novos, vamos aqui na pedreira aqui Vamos botar um correio aqui Tomamos com energia full E vamos ver se a gente consegue alguma coisa de boa aqui, tá? Pessoal, dá um pulo no canal 2 Dá aquela força lá, tá? E eu tô pensando em postar Free Fire lá Deixa no comentário o que vocês acham aí E postar Free Fire lá também, tá? Nesse canal 2 Além de Forte Craft, tá? Então deixa no comentário se vai ser importante ou não, tá? O canal tá começando, tá? E vamos que vamos Beleza? Estamos chegando aqui de boa aqui na disciplina Vamos lá, ó Toma um caglock na mão Um caglock na mão a gente não precisa nem fazer essas paradinhas aqui Com medinho de... de ir pelos cantinhos, né? Medinho não, né? Estratégia, né? Estratégia Não trouxe o... Sapeca ele Sapeca ele Ó, não bateu no tuba Beleza Show Pô, ele pulou antes Ele pulou antes Beleza, beleza, beleza Opa, travou aqui Tirou 12 Ih, rapaz Já veio aqui, ó Levei um susto já Isso aí Caraca Que aí? Me arrepiei aqui, mano Levei um susto aqui com o Big One Que é isso, cara Big One tá carne de pescoço, tá? Não vou no evento do vendedor agora não Deixa eu ver quantos minutos 35 minutos Depois eu vou lá Vamos aqui na... Na floresta Nível 3 aqui Vamos ver se a gente consegue... Caraca, já gastei energia toda Ainda bem que eu tenho moto, tá? O bom é isso de você ter moto Que você pode utilizar o combustível Que você consegue, né? Eu tenho combustível pra caramba Aqui, vários caixotes Que eu já abri naquele bunker Já peguei invasões Ih, tá top Top demais Com relação a caixote Eu tô tranquilo, tá? O Big One veio aqui pra tazanar Cara, é impressionante Será que vai vir de novo o Big One aqui? Se vier de novo eu vou pra lá, tá? Eu vou pra lá Pra 3 E vamos que vamos que... Tubarão é essa parada aí Eu ainda vou matar o Big One aqui Vocês vão ver Vou matar o Big One aqui Beleza, beleza Show Vai cuspir não, parceiro Vai cuspir não Que eu quero gastar nossa Glock aqui neles aqui Vou botar nossa Glockzinha pra fazer lá de boa, tá? Tenho... Vocês não fazem ideia a quantidade de Glockzinha que eu tenho, tá? Eu não posso reclamar de armas não, tá? Eu tenho bastante armas aqui no jogo São mais de um ano jogando, né pessoal? Mais de um ano jogando e vocês já viram, né? Beleza Vamos lá Vamos no miudinho aqui, ó Vou chegar nessa quina aqui E eu vou começar a invadir, tá? Vamos começar a invadir aqui, ó Show É o Big One? Beleza Vambora, vambora Vai cair agora Show Show de bola Vamos na beiradinha aqui, ó Belezura Tomei uma porrada dele Então toma Cai aí pro papai Cai Cai pro papai aí Vai cuspir? Vai cuspir não Não vai cuspir aqui mesmo Hehehe Moleque Caraca, a Glock tá indo embora rápido, né? Impressionante isso Vambora, beleza Show de bola Show Show Bonita aqui, ó Vamos pegar esse item aqui dele aqui É bom que alimenta nossos cães, né? Alimenta nossos cães aí, ó Show É pelo menos o Matos Verde, né? De boa aqui, ó Ó Ele ia correr pra onde? Ia fugir do tuba? Ia, né? Ia fugir do tuba aqui Vamos abrir esse caixote aqui Caraca, veio um montão aqui, galera Agora vou trocar, vou trocar Vou botar meu facão aqui, né, pessoal? Vou botar meu facão aqui Já brinquei o que tinha que brincar aí com a nossa Glock aí Show Agora vou Vamos abrir aqui o caixote aqui Vamos de boa aqui com o nosso facão aqui Boladão Antes a gente consegue coisa Não conseguimos nada, tá? Não conseguimos nada aqui, ó Beleza Vamos ver se a gente consegue os caixotes aqui Depois eu vou matar esses Bichos todinho aí, ó Show Já era Já ficou sem cucurucu Beleza Vamos pegar aquele grandão ali, pessoal Vamos pegar aquele grandão ali Já abre aquele caixote ali Ihhh Quase Quase que eu morro, mano Quase que eu morro, não Quase que eu sou cuspido ali Tem muito verdinho ainda pra vir, né? Será que... Beleza Que isso aí, viu? Ah, os zumbis tudo correndo atrás do... Do sobrevivente Isso mesmo, vamos ver Vamos ver se sobrevivente correu dele Vamos ver aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Vamos ver Vem pra cima do tuba Show Já era, já era Capotou aí Já arranquei o cucurucu aí Por que eu arranquei o cucurucu? Acho que o sobrevivente... Deu... Deu umas porradas violentas nele, né? Deu umas porradas violentas nele aí Show de bola Vamos ver aqui, ó Não vem projeto não, galera Não vem projeto não Vamos pegar aqui tudo aqui Show de bola Vamos pegar aquele grandão ali, ó Beleza, beleza Já abrimos dois caixotes aqui Nessa área aqui É importante ser 25, né? Já era Não quis nem correr, né? Eu não quis nem correr aqui Pra poder ir de boa Beleza Eu quero abrir os caixotes aqui Junto com vocês, tá? É, não vem não, pessoal Não vem Não tem jeito Não tem jeito Vamos lá Vamos pegar logo aquele candango Ali por trás, ali, ó É o lobo mau Pega aí, ó Que isso, rapá? O cara bate doído, hein? Toma Toma Capota aí, seu otário Capota aí, seu otário Quero isso aqui, ó Quero comer essa parada aqui Vamos comer aqui Show Joga pra lá Caraca Lotadinha Ha, ha, ha Moleque Isso aqui eu não quero essa parada aqui, não Show de bola Que isso, moleque Lotado Lotadinha, sa Ih, valeu Ha, 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 ha Moleque Consegui duas armas top aqui Top Topzera mesmo Beleza Vamos lá Vamos ver Aquele caixote tá aberto ali Vamos ver se a gente consegue mais um caixote aqui Show Ó, tem outro caixote aqui Eu não consigo Pô, não consigo Eu não Eu não consigo encontrar o A parada aqui, pessoal Ah, pensei que tinha agachado Eu não tinha Não agachei Beleza Show Show de bola Vamos ver aqui Acho que nós já pegamos os caixotes todos aqui, pessoal Não, né Não pegamos mesmo, né Vamos ver aqui Vamos ver aqui Beleza Show Boa, boa, boa Tuba Aqui o que? O gordão que eu matei aqui Show de bola Bora Vamos embora aqui É, pessoal É a última Vou chegar até na ponta lá E eu vou encerrar nosso vídeo aqui Beleza? Então vamos lá Vamos com tudo, ó Opa, aqui, ó Show Achamos um aqui, ó Se a gente não procura Não acha, tá? Vamos aumentar ali Trinta Alguma coisa Aê, galera Que lindo Freio de boca dupla Olha isso Projeto de modificação comum Leia Para adicioná-la à bancada Caraca, outra Uma Glock Caraca, lindo demais, pessoal Lindo Demais Show de bola Pega isso aqui Joga isso pra lá Pega a Glock Rapaz Que que é isso Joga essa cerveja pra lá Vamos pegar o parafuso Beleza, pessoal Beleza Foi lindo demais Vamos direto aqui, ó Pra gente ver se a gente consegue Mais coisa Eu vou matar esses Bichos todinhos aí, tá? Eu vou matar esses bichos todinhos aí Porque é carne, né? Carne pros nossos Doguinhos lá Carne pros nossos Dogs Beleza Show de bola Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Tamo junto aí Um abração Foi